Todos os dias, várias pessoas são vítimas de golpes, principalmente os golpes digitais, que estão ficando cada vez mais frequentes e sofisticados. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, um em cada cinco consumidores já foi vítima de algum tipo de golpe no Brasil, nos últimos 12 meses. Bem, em entrevista ao programa Panorama da TV Assembleia Minas, o coordenador do PROCUM da Assembleia de Minas Gerais, Marcelo Barbosa, ele explica o que fazer para evitar e como proceder caso você tenha sido vítima de um golpe. Os principais cuidados é, com certeza, a prevenção. Nós temos uma campanha aqui no PROCUM da Assembleia que é o hashtag desliga o telefone, que serve também para o hashtag não responda o WhatsApp ou também não responda e-mails. É não responder aquilo que chega a você pelas redes sociais. Então, se você tiver vontade aí, o interesse de conversar com o fornecedor, você tem que entrar no site oficial dele, no aplicativo dele, procurar pessoalmente o seu banco. Então, tudo que está acontecendo de golpe vem através da rede social. Então, não responder, não acessar. Essa é a melhor prevenção. Se por acaso respondeu o assessor, pode ser que ele seja vítima de um golpe. Um dinheiro que mandaram ele pagar, por exemplo, ele não vai receber de volta. Por isso que esses casos são de polícia. E, mais uma vez, a prevenção é o melhor remédio, porque o caminho é um caminho difícil, um caminho longo para tentar reavestir. O coordenador do PROCUM foi além e disse que muitos consumidores brasileiros querem ter vantagens, por isso, caem em golpes. Eu brinco com os consumidores brasileiros que têm uma guela muito grande. Eles são doidos para ter uma vantagemzinha. E eu falo que eu encontro de duas vontades. De um lado de cá, alguém querendo lesar, e do lado de cá, alguém está querendo ser lesado. Então, o consumidor se vê numa oportunidade de ter um dinheiro fácil. E, a partir do momento que ele entra nisso, ele perde aquelas cautelas necessárias para sentir que aquilo é um golpe ou não. Então, quando... O pessoal já fala muitas vezes, né? Quando a esmora é demais, o santo tem que desconfiar. Então, desconfie dessas promoções, dessas ofertas, dessas promessas de devolução de dinheiro que chegam pelas redes sociais. Não clique, não acesse. Bem, entre os vários tipos de golpes, Marcelo Barbosa deu o exemplo do golpe do cashback. O cashback é uma prática comercial onde você recebe de volta um percentual daquilo que você pagou com cartão. E esse percentual volta ou em forma de dinheiro depositado na sua conta ou em forma de desconto para você fazer uma futura compra. O que é o golpe? Você recebe uma mensagem pelas redes sociais informando que você tem direito a um cashback, que as empresas de cartão de crédito não devolveram para você esse dinheiro. Inclusive, usam o nome dos PROCONs para convencer o consumidor de que eles foram obrigados a isso. E aí, o consumidor aceita e ele recebe um formulário para ele preencher todos os seus dados, inclusive os dados bancários, por recebimento desse cashback. E a partir daí, ele encaminha o formulário. Quando o criminoso recebe do lado de lá esse formulário, ele informa para o consumidor que para operacionalizar a devolução do valor, ele tem que pagar uma tarifa. Uma taxa, não é um valor qualquer. Ele paga essa tarifa e a partir do momento que ele paga e que o criminoso lá recebe, ele passa a não ter mais contato com aquele suposto fornecedor. Então, ele viu que ele quer um golpe. Então, esse dinheiro que ele pagou, não só os cadastros dele, os dados dele estão na mão do criminoso, como esse dinheiro que ele pagou também, é um dinheiro que ele não vai ter de volta. Então, é importante que o consumidor saiba que se trata de um golpe, ele não tem que preencher formulário nenhum, não abrir tipo de link nenhum com relação ao cashback e ir recebendo essas mensagens, fazer a denúncia aos PROCONs, às delegacias de polícia, para que seja apurado quem está por detrás dessa prática ilegal. Oito e quarenta e um é sempre importante, esses alertas em relação aos golpes. E interessante, Paulo, o que o coordenador do PROCON fala é que o brasileiro gosta de levar vantagem.